Boa noite, o Globo Repórter está de volta e neste primeiro programa de 2017 vamos embarcar juntos numa viagem fascinante Líbano, 12 milhões de libaneses vivem hoje aqui no Brasil, acredite é quase o triplo da população de lá, um país pequeno tem a metade do tamanho de Sergipe nosso menor estado, mas guarda uma história gigantesca, 7 mil anos, 19 civilizações, tudo eternizado em Baalbek, o maior complexo de templos pagãos do Oriente Médio, luxo e fé na Mesquita Azul, a maior do país, surpresa e encanto na Gruta de Geita, um espetáculo da natureza e no alto desta colina um pedacinho de Brasil que nós também vamos conhecer o Líbano nos conquista pelas paisagens e pelos sabores, os mercados populares, a culinária fabulosa e os doces, prepare-se, vamos mergulhar numa aventura mágica o espetáculo já vai começar poderia ter saído de um conto das mil e uma noites poderia ter saído de um livro de história lendas, realidades que seduzem, surpreendem, emocionam estamos num país banhado pelas águas azuis do Mediterrâneo é uma nação jovem que conquistou a independência apenas 7 décadas mas esse também é um pedaço de terra que guarda memórias muito antigas que tem cerca de 7 mil anos são cenários impressionantes vamos redescobrir o Líbano Lindastes erguem novas torres a capital Beirute vai se reinventando orgulho e superação vamos aprender muito nesta viagem eu conseguiria definir o Líbano usando apenas uma palavra é um sentimento então as pessoas que gostam do Líbano tem um sentimento poucos países no mundo tem a complexidade da história que o Líbano tem em alguns momentos tão difíceis, né de guerras, guerras civis envolvimento de outras guerras na região mais de 10 anos já se passaram desde a última guerra pela oitava vez Beirute vai se reerguendo um ditado popular diz essa é a cidade que insiste em não desaparecer lembra a ave fênix da mitologia grega que morria no fogo e renascia das próprias cinzas vestígios dos tempos romanos retomam lugar de destaque na paisagem e quantas memórias o Líbano guarda o que existe logo ali diante de nós na poeira de tantos milênios a história resiste o tempo deixou marcas profundas nesse território é como se a humanidade ao longo dos séculos tivesse escrito um livro aqui agora a gente traz você até Baalbek um lugar onde o homem se sente muito pequeno do alto bem do alto nos surpreendemos ainda mais tudo é superlativo Baalbek é um dos maiores complexos de tempos pagãos da antiguidade dezenove civilizações deixaram um legado aqui primeiro foi cidade fenícia do deus Baal e tantos povos depois virou colônia dos romanos que construíram essas joias da arquitetura no centro da citatela um altar se destaca para venerar os deuses sacrifícios humanos aconteciam aqui o templo de vênus nunca chegou a ser concluído em honra a júpiter foi erguido um dos maiores templos do mundo das 54 colunas originais 6 ainda estão de pé imponentes com 20 metros de altura um lugar aqui é ainda mais especial e resistiu bravamente a passagem dos séculos o templo de Baco é o tempo romano mais preservado do oriente médio aqui o bom mesmo é a gente poder deitar para apreciar todos os detalhes a águia e o cetro guardam a entrada no portal estão folhas de parreiras e uvas Baco era o deus do vinho e das festas com a flor da papoula se produzia o ópio o alucinógeno tomado nas cerimônias em homenagem a Baco este já foi um dos lugares mais movimentados da antiguidade a gente fica só imaginando quantas maravilhas a água da chuva escorria pela boca dos leões os detalhes esculpidos no alto das colunas ainda exercem fascínio e nem o tempo ousou apagar Cleópatra entre tantas histórias um mistério esses templos foram construídos sobre bases colossais mas como? quem transportou essas pedras imensas até aqui? como elas se encaixaram tão perfeitamente? há quem diga que esta era uma terra de gigantes há também uma teoria cheia de controvérsia Balder teria sido erguida sobre uma pista para aeronaves extraterrestres será? tudo é tão enigmático como essa pedra repare no tamanho é a maior pedra talhada do mundo tem quase duas mil toneladas e nem chegou a ser levada para a área dos templos mas o grande espetáculo é um capricho da natureza o brilho da tarde encobre tudo não foi à toa que os gregos batizaram esse lugar de Heliópolis a cidade do sol civilizações, religiões no Líbano elas sempre se encontram hoje nós temos um país que tem 18 religiões diferentes muitas são cristãs, outras são islâmicas essa criação que é o Líbano, delicada é como um tapete de seda com desenhos muito complexos clãs diferentes e grupos diferentes e que convivem eu diria bastante bem a prova disso está bem ali lado a lado a catedral ortodoxa de São Jorge uma igreja maronita outras duas católicas são vizinhas de um monumento imponente com torres que parecem tocar o céu Mohamed Al-Mini a mesquita azul a maior do Líbano para entrar na mesquita todas as mulheres precisam cobrir o corpo a gente usa essa roupa aqui chamada Abay e também tanto homens quanto mulheres a gente precisa tirar os sapatos uau e logo aqui na entrada a gente fica impressionada mesmo com esse lustre gigantesco um lustre de cristal trazido da França luxo e fé nas paredes em letras douradas trechos do Alcorão o livro sagrado dos muçulmanos o salão de orações é enorme pode receber até 5 mil pessoas um chamado começa na mesquita e ecoa por toda Beirute hora das orações sempre feitas em direção a Meca na Arábia Saudita a cidade sagrada dos muçulmanos mas antes há um ritual de purificação lavar as mãos os pés o rosto cada muçulmano deve fazer 5 orações diariamente da alvorada até o pôr do sol e quando a noite chega o Líbano se revela moderno contemporâneo vendo as luzes da cidade nova a gente percebe que essa antiga colônia francesa quer recuperar o apelido de a Paris do Oriente se você olhar aqui é muita riqueza ela registra todas as novidades eu falo sobre pessoas eu falo sobre o meu dia a dia minha rotina aqui Lu Braga é jornalista blogueira e brasileira conhece bem o Líbano há 3 anos a primeira vez que eu decidi vir ao Líbano eu vim com muito medo as pessoas diziam assim pra mim olha lá tem bomba você não vai poder usar as roupas que você usa no Brasil a mulher pode sair sozinha pode beber eu mesma saio eu saio sozinha a qualquer hora do dia da noite posso andar às 4 da manhã com o celular na mão sozinha na rua que ninguém vai chegar perto de mim essa questão da segurança é algo também que me atrai muito você enfrentou algum tipo de preconceito por ser mulher não não pra mim esqueça esse Líbano que mulher é reprimida que mulher não pode fazer nada que mulher é agredida sabe aquela história que tem essa violência eu não acredito que exista isso e olha que eu conheço o Líbano de leste a oeste de norte a sul e essa diversidade que te encanta muito muito eu não me sinto uma estrangeira dentro desse país eu me sinto em casa não pretende sair tão cedo não, não, não eu só vou embora do Líbano no dia que o Líbano não me quiser mais e o que mais pode nos surpreender neste incrível conto libanês palácios castelos quem sabe uma caverna encantada o Líbano é uma grande obra de artes cumprida pela natureza e essa artista é inquieta ano após ano ela vai acrescentando mais e mais detalhes são cores formas delicadas difícil saber para onde olhar primeiro para os libaneses a gruta de Jeita é a oitava maravilha do mundo a água escorre por fendas na rocha calcária gotas caem no mesmo lugar há milênios formando esculturas que brotam do chão ou parecem sair do teto estaríamos diante de cogumelos gigantes essa caverna que foi habitada na pré-história guarda uma das maiores estalactites do mundo possui mais de oito metros ela tem razão é um trabalho de erosão de milhões de anos são dez quilômetros no mundo à parte mas nem adianta atirar moedas no poço dos desejos nós visitantes só podemos percorrer um desses quilômetros Jeita tem duas grutas interligadas há seis anos uma expedição descobriu uma nova galeria a 33 metros de profundidade para visitar a segunda gruta a gente precisa pegar um barquinho vamos lá vamos nos abaixar o rio subterrâneo é agora o nosso caminho o movimento das águas a luz tudo é encantador aqui a temperatura é ainda mais fria em torno dos 16 graus e a gente vai percorrendo o labirinto está vendo um barco ali agora esse salão aqui é imenso essa água aqui é clara demais a gente consegue ver o fundo dizem que 75% da água consumida em Beirute vem daqui confesso que bate aquela vontade de ficar por aqui mas ainda tem tanta coisa para conhecer nesse país uma terra mágica colorida saborosa e cheia de histórias o mar bravo não intimidou os fenícios eles adoravam navegar o Líbano foi o berço dessa civilização que criou uma das invenções mais extraordinárias o alfabeto 22 sinais que mais tarde foram aperfeiçoados pelos gregos das aventuras marítimas peixe fresco nunca faltou por aqui os mercados libaneses são um encanto para os olhos para o paladar isso aqui que parece um colar é quiabo seco ah os temperos verdadeiras especiarias pelas ruas estreitas de bibos muito ouro e artesanato os libaneses são mestres no comércio na arte de negociar difícil é pechinchar olha que toalha linda e essa lâmpada mágica estou de olho nas duas 25 dólares muito caro né 48 muito caro muito caro 20 20 não não ele está falando que é o último preço acho que não 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 sou brasileira não tenho muito dinheiro rio 45 não só 3 dólares não só 3 dólares ele está tirando não não você tem 12 como esse 43 para você não não dê-me um bom preço 30 ok ok ah consegui depois das guerras com um ponto ódio entre religiões o país precisava se reaproximar no coração de Beirute surgiu um jeito simples juntar os povos através da comida uma feira livre com gente de todos os lugares convivendo e vendendo produtos isso aqui é suco de romã muito bom docinho docinho não tem açúcar e olha só como ela faz corta a fruta ao meio e espreme ah detalhe aqui é quase tudo orgânico viu chega fresquinho das fazendas perto da capital eles são fazendeiros eles produzem mel e eles trazem os favos aqui ó e extraem o mel na hora nessa máquina esse álbum delicioso curiosidade não falta olha o tamanho desses ovos de avestruz ele está dizendo que com um ovo desse aqui comem 12 pessoas nessa barraca aqui a gente encontra as tradicionais águas de flores do Líbano a mais conhecida é a de flor de rosas e o pessoal aqui usa muito como calda nas sobremesas no café nos chás o perfume é incrível muito suave as compotas são uma tradição no inverno rigoroso quando o Líbano fica branquinho de neve elas são uma salvação principalmente para quem vive nas montanhas é uma pizza recheada isso aqui é um pouco apimentado maravilhoso isso aqui é feito por essa Síria que está no Líbano já há 5 anos vamos ver aqui tem nozes dentro nossa no Brasil o pessoal vai à feira para comer pastel tomar caldo de cana aqui é um pouquinho diferente o pessoal toma limonada com hortelã e come esse sage que é um pão recheado eu escolhi uma verdura que também é conhecida lá no Brasil a Catalonia e um pouquinho de queijo espetacular essa é uma casa típica libanesa quem abriu as portas dela foi a Grácia a Grácia morou dois anos no Brasil ela está falando que a gente é bem-vindo aqui Shukran eu estou agradecendo Grácia como é que é a vida aqui no Líbano aqui a gente gosta muito de receber gente em casa gosta muito de amizade de viver de sorrir de ter prazer assim eu estou me sentindo num castelo as paredes todas de pedra esse é antigo muito antigo 110 anos 110 esse formato de casa se chama Abu foram construídas com blocos enormes para resistir aos bombardeios dos tempos de guerra olha só como as paredes aqui são grossas olha o tamanho nossa quanta coisa antiga Grácia esses objetos que meu marido colecionou ali essa cama é muito muito antiga olha que linda uau olha o berço que curioso esse baú vocês trouxeram do Brasil esse baú era da bisavó do meu marido quando ela saiu do Líbano para o Brasil ela levou no navio que bela recordação né é né os libaneses costumam ter duas casas uma nos vilarejos onde nasceram e outra na cidade grande tem que ir na faculdade na escola ir para o trabalho que é muito longe mas você faz uma outra uma outra casa só para ter uma vida mais fácil é claro que esse bate-papo ia acabar em comida né olha tem duas saladas que não podem faltar na mesa do libanês o tabule ou o fatuch eu particularmente adorei o fatuch né e a graça e a dunia vão ensinar aqui pra gente essa verdura que não tem no Brasil é como é que ele chama? bale bale bom se a gente não tem lá no Brasil a gente substitui por uma outra rúcula pepino pepino tomate e cebola umas modelinhas assim né sim azeite de oliva com sumã você sabe esse sumã aqui é muito interessante né você chama de uma pimenta libanesa né é um pozinho que tem um gosto de limão né sim então por isso que nessa salada a gente pode substituir pelo limão não é isso aí você faz essa mistura aqui então e sal pimenta do reino um pouco e óleo de oliva uma delícia já tá perfumada hein tem que colocar sal não na hora de servir entra o pão árabe torrado ou enroladinho e frito no óleo esse mais dair esse mais gostoso mas engorda um pouquinho mais né aí já viu foi aquele desfile de delícias quibe cru assado peixe com nozes quanta coisa boa de um palacete pro outro direto pra sobremesa chegou a hora de provocar vocês nem precisa falar nada hein são os verdadeiros tesouros do Líbano doces muitos doces e uma cozinha gigantesca pra dar conta das encomendas numa das mais tradicionais docerias do país chocolate pistache aquele ali tem amêndoas meu Deus do céu agora reparem na expressão da galera se tem um segredo nessas receitas é a alegria bom, chegou a hora de provar né chegou a hora né quero ver se o motivo de tanta alegria vou provar hein são quase 500 quilos de doces vendidos por dia e será que alguém consegue só olhar? de jeito nenhum porque nós fazemos os melhores pergunto qual doce preferido do dono da loja todos, todos eles e quando você pensa que já viu de tudo pastelaria da Tina dá uma olhada na variedade desse cardápio pastel, pão de batata, pizza tem até coxinha tá achando que eu voltei pro Brasil? ô Cristina olha só eu tô querendo um pastel de frango com palmito pode ser? pode ser brasileira, muçulmana há 19 anos no Líbano ela até tem saudade do Brasil mas decidiu ficar hoje o Líbano já tá tá bem gostoso também minha família tá aqui meus filhos estão por aqui meu pai, meus irmãos e com pastel você mata a saudade melhor ainda e atrai muitos brasileiros né? bastante brasileiros deixa eu provar esse pastel aqui pode provar, fica à vontade tá, vamos lá, vamos provar o que impressiona é a quantidade de recheio eu acho que você põe muito amor aqui né? bastante de coração até que reclamo de tanto queijo a pastelaria da Tina fica aos pés daquela colina que guarda uma surpresa e tanto brasileira? tudo bem? tudo bom? como é que você tá? tudo bom de São Paulo também? a língua oficial desse lugarejo aqui é o português é isso? é português, graças a Deus é isso mesmo Sultã Yacúbe é um vilarejo brasileiro no Líbano oi, ele leva alunos para a escola olá fala português? eu? boa tarde olá, tudo bem? eu tô ótimo, e você? você morou lá há muito tempo? 18 anos e 8 meses tem saudade do Brasil? demais tudo brasileiro, que difícil uma casa que não tem brasileiro e a comida, a comida também é brasileira ou é libanesa? arroz e feijão e tudo comprado no armazém da Lâmina em poucos minutos as meninas já estão todas reunidas para um café esse é o nosso café tradicional, o café árabe está um frio danado aqui, né? a gente está de frente aqui para a súbia, né? que é o forno você estava me falando, a gente estava falando de felicidade, né? é isso o que é felicidade, então? é a gente ver as nossas amigas brasileiras sentar aqui no meu banquinho para a súbia tomar um cafézinho e para você, o que é que é? é essa paisagem maravilhosa que a gente tem ali atrás nesse finzinho de tarde, o sol deixa o vilarejo dourado, bem brasileiro é hora de partir aquele abraço para vocês ah, mas não sem dar o recado do seu Mohamed de quem o senhor gosta, então? do seu Chapin um abraço bem forte para ele, felicidade para ele tudo de bom o senhor me emociona, seu Mohamed esse país alegre que estamos descobrindo sofreu com os horrores da guerra uma brasileira viveu tudo isso de perto que marcas os conflitos deixaram na vida libanesa veja a seguir toda fábula tem romance, felicidade, mas não existiria sem a dor quando eu cheguei aqui o país estava totalmente destruído vi uns cachorros saindo de um daqueles escombros e aí ele carregava um fêmur humano na boca foi uma cena que me chocou profundamente e que eu não vou esquecer Zilda Naves, brasileira testemunha de dias muito difíceis no Líbano eu estava indo com uma amiga para o Vale do Becá, em Baalbek o filho dela nos avisou que era para voltar para casa que poderia acontecer uma guerra aquele dia foram 33 dias de combates intensos favor, o medo, o desespero, né eu ia até a cozinha, pegava alguma lataria o que a gente tinha ali guardado em estoque levava para o corredor e ali que eu me abrigava eu já tinha mandado a minha filha recém-operada eu consegui tirá-la mandei ela para Dubai eu fiquei sozinha uma trégua de poucas horas foi anunciada chance que muita gente teve de fugir de ônibus para a Síria aí eu não pensei duas vezes os bombardeios que disseram que ia dar uma trégua até o meio-dia recomeçaram às 11 horas que era bem na hora que a gente estava passando e aí acertaram os ônibus não no nosso comboio nós vimos o desespero, entendeu mas ela não conseguiu ficar longe do Líbano dois anos depois da guerra estava de volta refez a vida como guia de turismo tem gente que não entende muito por que dessa mulher ter ficado no Líbano depois de tanto sofrimento eu sofri muito a minha alegria é poder mostrar às pessoas a alegria que eu vejo aqui entendeu mas o que sobrou dos conflitos é inquietante tanques destroços amontoados numa cratera que ganhou o nome de abismo é um museu criado por uma força que divide opiniões pelo mundo resbolar que significa o partido de Deus o movimento armado surgiu na primeira metade da década de 1980 em resposta à invasão israelense no Líbano tornou-se um grupo militar e depois entrou também na cena política mas nem todas as nações enxergam o resbolar como um movimento de resistência legítima seguindo as tencheiras chegamos à entrada de um túnel chapas de ferro revestem as paredes essa é a primeira vez que uma equipe de televisão brasileira entra nesses túneis eles foram construídos para proteger os soldados durante os bombardeios aqui a gente vê até mesmo uma cozinha cerca de 7 mil homens se abrigaram aqui passaram dias e noites nesses labirintos as notícias do conflito chegavam por um sistema de rádio já esse som não se escuta mais no Líbano os trilhos não levam a lugar algum essa era a estação de Riach hoje aprisionada pelo tempo o trem passou por aqui até o fim da década de 1970 a guerra interrompeu parte de uma das viagens mais românticas do mundo o expresso do oriente passava por aqui era o trecho que ligava Paris à Constantinopla hoje Istambul isso foi o que sobrou em Beirute marcas da guerra ainda estão visíveis desde 1978 a ONU está na fronteira com Israel logo depois do fim da última guerra entre Líbano e Israel a ONU criou uma força de paz para atuar exclusivamente no mar foi aí que o Brasil entrou nessa história há mais de seis anos a nossa marinha cuida das ações de segurança em toda a costa libanesa 246 militares estão a bordo da fragata liberal cabe à mania brasileira comandar sete navios em seis países diferentes nós apoiamos o governo do Líbano em impedir a entrada de armamento ilegal no território libanês por via marítima sem identificação nenhum navio pode se aproximar e se houver insistência a força-tarefa vigia uma área de 17 mil quilômetros quadrados e treina a marinha libanesa para assumir todas essas funções no futuro entre o Líbano e Israel nunca houve um acordo de paz o que existe é um cessar-fogo o importante é saber que a gente está contribuindo de certa forma com a paz não só do Oriente Médio mas contribuindo um pouco com a paz no mundo eu fico com os olhos cheios d'água, né? o que te emociona mais? poder ajudar poder ajudar todos é o que essas crianças mais precisam nesse momento campo de refugiados sírios 153 famílias vivem aqui os libaneses que no passado já se refugiaram na Síria agora recebem os vizinhos devastados por uma guerra que já dura seis anos essas crianças não soltam as nossas mãos o Líbano tem centenas de acampamentos como este aqui muitas terras foram invadidas pelos refugiados em outras eles conseguiram autorização para erguer os assentamentos neste ponto aqui aquele parque de diversões está chamando muito a nossa atenção ao mesmo tempo ele está tão perto e tão longe dessas crianças essa menina é a Safá ela tem nove anos e o que me impressionou muito aqui é que todas as crianças estão rindo muito dando muitas gargalhadas mas a Safá fica sempre séria agora ela deu um pequeno sorriso um sorriso sincero e foi embora em poucos instantes a mãe dela o Sul tem 30 anos e mais quatro filhos uma farinha que ganha de doações faz pão para distribuir para as crianças aqui reencontramos a Zilda ela faz parte de um grupo de brasileiras que ampara os refugiados eu também me sinto uma refugiada de guerra porque em 2006 eu também tive que sair correndo largar tudo que eu tinha e fugir com aquilo que eu tinha em mãos o Líbano tem cerca de 4 milhões e meio de habitantes e já recebeu mais de um milhão e meio de sírios é como se 66 milhões de estrangeiros viessem para o Brasil eles não pedem um brinquedo gente eles pedem roupa eles pedem calçado para não passar frio olha essa não é a primeira vez que eu visito um campo de refugiados mas eu sempre fico me fazendo essa pergunta qual será o futuro dessas crianças quantas experiências numa viagem que pode mudar nosso pensamento sobre o Líbano viagem que faz do corpo poesia quando eu danço é como se eu revivesse coisas que não são só dessa vida quem é essa misteriosa mulher que acende a chama do encanto e nos seduz com a magia dos véus a gente está nos bastidores de um espetáculo quem é a Naima essa artista que vai se apresentar daqui a pouquinho meu nome é Naima Yesbeg eu vivo no Líbano há sete anos primeiramente eu vim pra cá buscar as raízes da minha família e também por causa da dança e da música que eu sempre trabalhei e pesquisei e fui amante da cultura árabe quando o espetáculo começa numa casa de shows de Beirute a brasileira está entregue à arte uma coisa muito importante na música árabe o tarab o tarab é quando a pessoa sente um encantamento um êxtase o que te faz ficar aqui? ah, essa paixão eu não sei explicar eu acho que eu não acabei o que eu tenho que fazer aqui o mundo vai girando numa ciranda de idas e vindas hoje tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano quando voltam e nos trazem com eles surgem novas histórias de amor o Líbano tem muita coisa gostosa brasileiros tem que vir também eles vão gostar não adorou? Du e aí, gostou? gostei muito mais de 12 mil brasileiros escolheram ficar aqui um provérbio árabe diz não é mérito o fato de não termos caído e sim o de termos levantado todas as vezes que caímos é como se fosse um pavão abrindo as asas e volta a ser o Líbano bonito o Líbano diverso que é hoje mil e uma noites no Líbano taí uma bela história árabe fique agora com a série Lista Negra uma boa noite pra você e até a próxima sexta o Líbano é um país realmente encantador eu acho que é a maior alegria que eu tenho de mostrar todo esse Líbano lindo o lado bom do Líbano com amor com gentileza com coração eu só vou embora do Líbano um dia que o Líbano não me quiser mais o Líbano